Fala galera, aqui quem fala é o Pedro e bom, hoje nós estamos aqui com uma unboxing bem rápida, muito rápida, do deck do Raichu, mais essas outras cartas aqui que eu comprei na tia pro TCG. A loja é confiável? Muito. Os preços são baratos, aqui a carta holográfica do Raichu, aqui o deck onde vem 60 cartas, eu não vou falar todos porque não vai dar tempo, vai cortar de todas as cartas, uma moeda metalizada do Mewtwo Mega, Mega Mewtwo. Aqui nós temos o guia de cartas, o Play Mask, que é importante pra você que é iniciante, tipo eu, e umas cartas aqui de danos adicionais. E agora vamos pra essas cartas aqui, vai ser bem rápido. Nós temos aqui as cartas que eu comprei, algumas vieram de bônus. O Kaiogra, o Kaiogra, e tava baratinho ainda. O Greninja, se você quiser comprar lá, vai, porque eu acho que já tem umas 7 unidades. O Greninja, o Froak, uma carta de recuperação de energia, veio de bônus. Todas essas que eu vou mostrar depois, essas daqui são tudo bônus. Essa mais essa daqui que eu vou mostrar, são tudo bônus. Um Swallow, sei lá como é que se fala, um Swallow, sei lá. Um Bicharpe, meu Deus, essa carta tá linda, toda azul, muito bonita. Veio um Lampent, uma, né, busca de energia e uma suporte, uma carta de apoiador. Uma carta boa. E esse foi o vídeo PedroCraft21.